E os deputados aprovaram há pouco, em segundo turno, a proposta de reforma da Previdência dos Servidores Estaduais. Uma hora antes do início da votação, o clima esquentou do lado de fora da Assembleia Legislativa. Um grupo de manifestantes rompeu a área de segurança, derrubou as grades de proteção e tentou invadir o prédio. A tropa de choque reagiu com bombas de efeito moral. Várias pessoas acabaram atingidas. Do lado de dentro, a segurança foi reforçada. O deputado Ivan Nats chegou a Alesque em meio ao conflito. Ao tentar acalmar os ânimos, foi contido pela polícia. Acabou atingido por jatos de spray. Antes da votação iniciar, as bancadas do PT e do PL tentaram o apoio de deputados independentes para flexibilizar alguns pontos do texto, como a regra que prevê a taxação de 14% aos aposentados e pensionistas que recebem até seis salários mínimos. Eram necessários 21 votos entre os 40 possíveis. Mas não houve apoio suficiente. Esse aposentado que vai pagar 14% não está tirando do mês, do seu salário, um acessório que não faz falta. Está tirando o alimento da mesa. E essa medida aqui, se for aprovada, vai ser judicializada. Ao todo, foram cinco requerimentos apresentados. Um para alteração na PEC e outros quatro para o projeto de lei complementar. Todos não obtiveram os votos suficientes. O líder do governo Nalésque, deputado José Milton Schaefer, disse que o governo já havia atendido boa parte dos pedidos das categorias ao aceitar 30 das 73 emendas apresentadas. Entre elas, a exclusão da contribuição extra dos servidores ativos e inativos que ingressaram no serviço público após 2003, a amenização nas regras de transição para aqueles prestes a se aposentar, a isenção no pagamento de contribuição a beneficiários com doenças graves e a ampliação da cota familiar para a pensão por morte. Nunca teve um projeto que foi discutido antes com blocos de parlamentares antes de entrar na casa como esse. Nunca teve um projeto que foi discutido antes com o funcionalismo público antes de elaborar o projeto de trazer para cá. É um governo que dialoga e que adota princípios. Deputados avaliam que a aprovação vai corrigir o rombo anual de quase 5 bilhões de reais causado pela Previdência. Essa reforma é para surtir resultado ao longo do tempo, porque nesse momento com que nós estamos aqui analisando, vai minimizar em 20% a 25% o tamanho do déficit. Então veja só, nós temos que dar a oportunidade que ao longo do tempo nós encontramos um ponto de equilíbrio. Esse é o objetivo. Com a aprovação do texto, o projeto de reforma da Previdência será encaminhado agora para a sanção do governador Carlos Moisés. O que o parlamento ofereceu hoje ao Estado de Santa Catarina foi uma grande vitória, que garantirá o pagamento das aposentadorias no futuro. E a partir do mês de novembro desse ano, todos os meses, uma economia de 65 milhões de reais por mês, totalizando quase 20 bilhões de reais.